Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra e hoje é dia 10 de agosto, terça-feira, dia de update semanal para Red Dead Online. E na atualização de hoje, galera, o jogo recebeu bastante coisa nova. Eu vou mostrar tudo para vocês, então assistam até o final para não perder nada, ok? Antes de mais nada, se puderem clicar aí embaixo em gostei, assim vocês me incentivam a continuar produzindo conteúdo. E sem enrolação, vamos agora para o que interessa. Esta é a localização da Madame Nazar no dia de hoje, dia 10 de agosto. Tem novidade aqui na Madame Nazar esta semana, vamos dar uma conferida. O traje Cleland, do John Marston, personagem da campanha de Red Dead Redemption 2, está disponível para compra na Madame Nazar. Este traje foi dado como prêmio no segundo passe de Fora da Lei, junto com o traje Harry do Arthur. O valor dele é este que vocês estão vendo aí na tela, não aparece aqui para mim, porque eu ganhei lá no segundo passe, né? No segundo passe de Fora da Lei, quando eu comprei nas antigas. Este traje é do personagem John Marston, que ele também é o protagonista de Red Dead Redemption 1. Ainda aqui na Madame Nazar, a fivela Daryl está em oferta de 6x4 barras de ouro. Ela é exclusiva do ofício de Moonshiner, ok? O monóculo Sabatier também está em oferta, de 8x5 barras de ouro. As luvas Home de 8x5 barras de ouro. Garrafa de bolso Nevin de 8x5 barras de ouro. Lembrando, ela tem diversos modelos de cores. Temos também como novidade esta cartola, cartola Duplicis. Uma cartola com bordado elaborado e fio de seda. Ela já está disponível para compra por 310 dólares. Tem 4 modelos de cores aqui. Isto aqui é novidade, ok? Esta cartola aqui é peça de roupa nova, peça de vestuário nova aqui no jogo. Temos também a cartola Stuart em oferta de 250x175 dólares. Temos um novo passe para o jogo, passe com prêmios do Clube Bons de Bala. Desta vez é o segundo passe. Para comprar, basta abrir o catálogo de vocês. Quando você abrir o seu catálogo, vai estar na primeira opção. Eu vou deixar bem destacado aqui para não ter erro. Custa 25 barras de ouro. E lembrando, você recupera estas 25 barras de ouro no decorrer do passe. Para adquirir, é simples. Basta pressionar aqui o comando que exibe para você comprar. Este passe vai ficar disponível para compra até o dia 6 de setembro. Belezinha? Eu vou comprar aqui então. E lá no final do vídeo, eu vou mostrar todos os itens que vieram como prêmios. Agora vamos nos concentrar nas novidades semanais. Depois eu volto aqui para mostrar os prêmios para vocês. Galera, os rifles de precisão estão em oferta esta semana em qualquer armeiro do jogo. O rifle rolling block de 411 está custando 246 dólares. E o rifle carcano de 456 por 273 com a oferta. Eu, particularmente, prefiro o rifle carcano. É a recomendação que eu dou. Tem dois ótimos rifles de precisão aqui. Se você não tem nenhum ainda, eu recomendo muito que você adquira um destes e comece a treinar aí com o sniper. Ainda aqui no armeiro, o cinto com o coldre Levens, que é do ofício de Moonshiner, está em oferta esta semana. Tem seis modelos de cores e está custando 150 dólares. O coldre Levens, que é o coldre secundário também do Moonshiner, está em oferta, custando 105 dólares esta semana. Galera, todos os gestos Jura Deadline estão em oferta esta semana. Temos aqui ações dramáticas, cortejos, reações emotivas, provocações. Quem tem interesse nesses emotes, dá uma conferida. Você consegue comprar pelo catálogo mesmo, ok? Os trajes completos do ofício de Moonshiner estão em oferta esta semana. Aqui temos quatro trajes completos do ofício, disponíveis para compra, para quem tem o ofício, é claro, e todos estão em oferta. Aqui no estábulo, esta semana, vocês vão encontrar o cavalo da raça Norfolk Roadster em oferta. Este é o cavalo mais veloz do jogo, estatisticamente, e ele pertence ao ofício de Moonshiner. Então, você precisa ter o ofício de Moonshiner para adquiri-lo. Temos aqui o preto, 105 dólares. Cinza com sardas, 105 também. Cinza rosado, 385 dólares. O ano piebalde, 385 também. Tricolor pintado, 665 dólares. E o gateado manchado, 665 também. Então, como eu disse, estatisticamente é o cavalo mais veloz do jogo. Com a cela Nacodotes, você consegue 10 de velocidade e 9 de aceleração, juntamente com o estribo de capota. Exclusivo do ofício de Moonshiner. Se você se interessou, aproveite. Eu tenho esse cavalo e ele é muito bom. Agora aqui, uma novidade para vocês. A Rockstar introduziu hoje para o jogo um novo módulo chamado As Armas. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ir num atendente do correio, coletar encomendas ou no cacifo em seu acampamento. E está aqui, galera. Telegramas oferecendo trabalhos para pistoleiros. As armas. Vamos dar uma conferida então. Depois que você pegar este telegrama, vocês vão abrir a bolsa de vocês, a bolsa do personagem. E vão aqui em documentos. Lá embaixo, na última opção, telegramas. E está aqui, telegramas convidando você para vários trabalhos. Temos aqui o modo As Armas. Bom, eu não vou fazer agora, galera. Porque a intenção deste vídeo é mostrar as novidades, né? O update semanal que veio para o jogo de novo. Porém, hoje mesmo, ou no máximo amanhã, eu vou postar um vídeo jogando todos estes novos modos aqui As Armas, beleza? Confesso para vocês que eu estou bem ansioso para testar este novo modo que chegou para o jogo. Tomara que seja legal, divertido e que prenda a gente por mais horas neste jogo. Para a informação então está aí, ok? Novo modo As Armas adicionado ao jogo. Já quero aproveitar para pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Eu posto vídeos diretos sobre A Deadline, praticamente sobre tudo que tem dentro deste jogo. Se você tem o ofício de Moonshiner, tem bastante coisa em oferta esta semana na loja da Maggie. Vamos começar aqui pela expansões. O bar está em oferta esta semana. Eu vou deixar o valor aqui na tela também, porque não aparece aqui no jogo para mim. O bar, ele não gera lucro para o seu personagem. Eu gosto de pensar que ele gera lucro para a Maggie e para o francês lá, né? Que fica produzindo Moonshiner. Mas a gente, que é personagem, a gente ganha mesmo fazendo as entregas de Moonshiner. Então, o bar, você vai comprar. Ele é legal e divertido, principalmente para você ir em bando. Eu vou mostrar aqui rapidinho depois. Mas ele não gera nenhum lucro para o seu personagem. Você pode até fazer alguns desafios diários ali, como interagir bêbado com outros jogadores. Mas é no máximo isso, ok? A banda também está em oferta. O valor está aí na tela. Ela também é um lance divertido aí, que você consegue colocar dentro do bar. E ela fica tocando a seu comando. Tem vários instrumentos. Você também pode tocar os membros do seu bando. E também pessoas que estão no modo livre. Eu vou mostrar depois o bar e a bando, ok? Vamos adiante. Aqui na parte de decoração, galera. A decoração floral está em oferta. De 15 por 9 barras de ouro. A decoração caçador também está em oferta. Decoração refinada. E a decoração gótica. Os aprimoramentos também estão em oferta. Isso aqui já é interessante. Temos o condensador e o alambique de cobre polido. Os valores estão aí na tela também. Estes aprimoramentos são interessantes para você expandir o seu negócio de Mooshiner para obter o maior lucro dentro deste ofício. Então vale a pena sim investir no condensador e alambique de cobre polido. E temos aqui fotos. Isso aqui já não é tão interessante. Temos foto de capela em oferta. Foto do Rio Bravo. Foto de propriedade. Foto das docas. Foto da Lagoa O'Krieg. Isso aqui fica no bar de vocês, ok? Rapidamente então eu vou mostrar o bar e a banda, né? Para quem não conhece. Vamos lá. Então galera, este é o meu bar. A decoração que está nele é a decoração gótica. E aqui é a banda, ok? Então tem 1, 2, 3, 6 instrumentos aí que você pode utilizar e tocar. Ou mandar a sua banda tocar também. Aqui neste cantinho é onde você pode convidar jogadores que estão no modo livre para a sua cabana. Eles não precisam necessariamente estarem no seu bando, ok? Então você pode convidar quem você quiser. E eu vou mostrar agora os prêmios que vieram neste segundo passe Clube Bom de Bala. Vamos lá. Lembrando, né? Tem o passe que você paga, que são estes itens em dourado. E tem o passe que é cinza aqui, que ele é gratuito. Então tudo que vier no cinza você vai ganhar gratuitamente. Sem precisar investir as 25 barras de ouro. Se você não tem agora 25 barras de ouro, mas upou todo o passe, digamos. Quando você tiver as barras de ouro o suficiente, você vai adquirir e já vai resgatar automaticamente todos os prêmios que estão dentro dos 25 níveis, ok? O primeiro prêmio do nível 1 concluído do passe são 15% a mais de XP de ofício. E no passe gratuito você ganha um pano Poá Safira. No nível 2 concluído do passe vocês vão ganhar esta gravata. Aqui está a descrição dela, uma bela gravata reta amarrada com um nó curto. No nível 3 concluído vocês vão ganhar um ticket de desconto em itens seletos de ofício. O que acontece? Isso aqui você resgata depois comprando algum item de ofício. Não são todos. Fala ali seletos, né? Então pode ser um acessório, um gesto, uma peça de vestuário, enfim. No nível 4 concluído vocês vão ganhar um revestimento de couro para a sua Lancaster. Eu vou mostrar para vocês aqui como é este revestimento. É um couro para a sua arma, né? E tem os cartuchos ali na coronha, né? Como vocês podem ver. Deixa eu só conferir se tem como mudar a cor dele ou vai ser somente nesta cor aqui. Vamos aqui em revestimento, couro. Ah, tem diversas cores. Legal. Então eu gosto do couro branco, né mano? O couro branco aqui fica top. Esse couro branco eu ganhei, se eu não me engano, no segundo passe de Fora da Lei, né? Lá nas antigas ou foi no primeiro. No nível 5 concluído do passe vocês vão receber este chapéu. A descrição dele. Um chapéu elegante com aba levantada e uma faixa simples de corda. E também 25 capitale no passe gratuito. No nível 6 concluído vocês vão ganhar um lote de colecionáveis e um mapa da localização de fósseis. No nível 7 concluído esta fivela, a Nezburgui. E no gratuito 200 dólares como premium. No nível 8 concluído um ticket para comprar chapéus seletos com 50% de desconto. E também o revestimento de couro para Evans de repetição, revestimento chamado cartucho. Eu vou mostrar para vocês como que ficou na Evans. Aqui com a Evans eu acho que eu vou arrumar esta cor do chocolate mesmo, hein? No nível 9 concluído esta camisa. Camisa bem simples, né mano? No nível 10 concluído 3 barras de ouro. No nível 11 concluído no passe gratuito um lote de munição. E o couro esmeralda. Um revestimento de couro tingido para decorar suas armas longas. Vamos conferir como este couro está aqui. Galera, esta é a coloração esmeralda. Nova cor aí para os couros das armas, né? Achei bem legal. No nível 12 concluído vocês vão ganhar um rabo para o seu cavalo. Branco e preto. E também 4 barras de ouro. No nível 13 concluído vocês vão ganhar esta botinha aqui. E no gratuito vocês vão ganhar um couro azul marinho. Está aqui, este é o couro azul marinho. Este é gratuito, beleza? Gratuito que eu digo que você não precisa pagar as 25 barras do passe. Você vai ganhar só de upar ele. No nível 14 concluído vocês vão ganhar esta fivela. No nível 15 concluído mais 3 barras de ouro. No nível 16 concluído uma nova crina para o seu cavalo. E desta vez o revestimento cartucho para Lichfield de repetição. No nível 17 vocês vão ganhar um mapa do tesouro. No nível 18 mais 4 barras de ouro. No nível 19 um gesto. E no passe gratuito esta calça. Achei bem legal esta calça aqui. Calça de camurça com franjas laterais e botões de bronze. Estou pensando em começar um novo personagem, né? E começar as lives do zero, né? Começando o Red Dead 9 do zero. Eu ainda estou em dúvida se eu criei um personagem índio, faço um índio lá muito louco. Ou se eu vou fazer um mexicano. Se alguém tiver uma sugestão, deixe aí nos comentários. No nível 20 mais 3 barras de ouro. E o revestimento de couro cartucho para carabina de repetição. Faltava só ela, né? Das armas de repetição. No nível 21 concluído vocês vão ganhar esta bandeira para o seu acampamento. No nível 22 o chapéu preto. E mais 4 barras de ouro. No nível 23 30% a mais de XP de ofício. No nível 24, 4 barras de ouro. O revestimento cartucho agora para antepragas. Olha só. No nível 25, o último nível do passe. Vocês vão ganhar este belo traje para o ar livre chamado Hall Barrel. Vocês vão ganhar um gesto banjo imaginário. E um filtro para a câmera. Filtro honrado. Filtro para a câmera avançada. Estes são os 25 níveis. E os prêmios que você ganha dentro do segundo passe Clube Bom de Bala. Bom, a minha opinião sobre o passe é o seguinte. Eu acho que vale a pena investir. Mesmo que você não tenha gostado de nada. São 25 níveis. Você recupera rapidamente suas 25 barras de ouro investidas. E ainda vai ter algumas coisas exclusivas ali. Bom galera, este foi o vídeo de hoje. Se eu esqueci alguma coisa eu peço desculpas. Mas realmente hoje está bem legal aí o update semanal. Eu gostei. E agora eu vou conferir o modo novo que chegou. O modo as armas. E eu posto o vídeo para vocês mais tarde da gameplay. Para vocês terem uma noção. Não esquece de deixar o like. Porque o like me apoia e me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.